Fui fundo Fui fundo dessa vez, fui fundo Eu estourei no norte, eu estourei no sul, eu estourei no mundo Sou o primeiro lugar em Nova York, Londres e Tóquio, Frankfurt e Paris Meu disco esgotou em menos de uma semana, vendeu milhões de cópias, não deu pra quem quis Eu não aguento mais olhar a minha cara pelos outdoor, nas avenidas Estou nas capas de todas as revistas e nas primeiras páginas dos grandes jornais É um sucesso aquele clipe que eu fiz com Jaqueline Bisset Sou o mais tocado no rádio e o maior imbote da TV Por quê? Por quê? Fui fundo dessa vez, fui fundo Eu estourei no norte, eu estourei no sul, eu estourei no mundo Yeah, 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 yeah Fui fundo dessa vez, fui fundo Eu estourei no norte, eu estourei no sul, eu estourei no mundo Sou o melhor, está escrito na billboard A cashbox disse que eu arrasei E vem você falando que sou brega Que sou piegas e ainda por cima gay Mas a verdade é que a minha onda pega Lavei a égua, fiquei rico, arrebentei E mesmo que você queira ou não queira Brega é música brasileira, eu vim, rachei e entortei E mesmo que você queira ou não queira Salve a música brasileira, eu vim, rachei e entortei Eu sei, eu sei Fui fundo dessa vez, fui fundo Eu estourei no norte, eu estourei no sul, eu estourei no mundo Yeah, 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 yeah Vem, vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora Existem mil garotos querendo passear comigo Tudo por causa do Juxiá, quando eu mora M, not, dog, no Eu vim pra confundir, não pra explicar Eu estourei no norte, eu estourei no sul, eu estourei no sul Eu estourei no mundo Eu nasci no universo do sertão Onde a fome e o homem são amigos E cresci enfrentando mil perigos Mas a dor clareou minha visão Não deixei ressecar meu coração Plantei nele um jardim de poesia Que aduvei e reguei com a melodia Com que viste e enfeito minha glosa O amor floresceu como uma rosa Perfumou minha alma que sofria Chorando fiz cara de quem goza Transformei a tristeza em alegria Eu reguei o sertão com meu suor Tentei ressuscitar a natureza Fracassei, mas ganhei essa certeza A beleza de lá está no povo Qualquer dia derreto em pranto e choro Pro sertão se vestir de boniteza E nas faces cobertas de tristeza Quero ver brotar um sorriso novo Quando eu canto o felo e jogo pra fora A saudade, a dor, a melancolia E a cantar troco a noite pelo dia E perco até o medo de morrer Se os gananciosos querem ter Um pedaço do mundo ao seu dispor Eu nasci foi pra ser um cantador E soltar minha voz aos quatro cantos Sem temer bruxarias nem quebrantos Sem tomar os remédios do doutor Entre fadas, duendes eu me encanto Esperando a chegada do amor Oh, 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 oh E aí E aí Eu reguei o sertão com meu suor Tentei ressuscitar a natureza Fracassei, mas ganhei essa certeza A beleza de lá está no povo Qualquer dia derreto em pranto e chovo Pro sertão se vestir de boniteza E nas faces cobertas de tristeza Quero ver brotar um sorriso novo Eu te amo Sentado no banco da praça Escuto a velha canção Tocando no alto-falante do parque de diversão Um alguém oferece a outro alguém com muita emoção E só pode dizer que seu nome está na palma da mão E eu sabia que era pra mim Era meu bem, querendo dizer Nunca se esqueça de me lembrar Nem lembre de me esquecer O nosso amor é proibido Um alto-falante do parque com muita emoção Um alguém oferece a outro alguém de novo a canção Eu te amo 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 Sentado no banco da praça Escuto a velha canção Tocando no alto-falante do parque de diversão Um alguém oferece a outro alguém com muita emoção E só pode dizer que seu nome está na palma da mão E eu sabia que era pra mim Era meu bem, querendo dizer Nunca se esqueça de me lembrar Nem lembre de me esquecer E eu sabia que era pra mim Era meu bem, querendo dizer Nunca se esqueça de me lembrar Nem lembre de me esquecer O nosso amor é proibido Um namoro escondido Mas o coração Tem razões que a própria razão desconhece E não há quem segure a paixão Não há não, não há não No alto-falante do parque com muita emoção Um alguém oferece a outro alguém de novo a canção Eu te amo Obrigado Roberto Carlos Tão distante vi você, amor ausente O meu coração bate doente Sua falta faz vazia minha vida Dói a sua ingratidão, essa ferida Mas essa saudade me faz perdoar E ansiar a toda hora o seu voltar Não me desespero não, minha querida Que ninguém se perde quando volta Sua falta faz vazia minha vida Mas um dia desses você bate em minha porta Pra matar a dor que agora eu sinto Pra vivermos juntos outra vez Vou te dar amor como você jamais ganhou Vou te fazer a mulher mais amada do universo Vou te dar o melhor verso que eu puder compor O meu melhor sorriso e um amor Vou te dar amor como você jamais ganhou Vou te fazer a mulher mais amada do universo Vou te dar o melhor verso que eu puder compor O meu melhor sorriso e um amor Vou te dar amor como você jamais ganhou Vou te fazer a mulher mais amada do universo Vou te fazer a mulher mais amada do universo Vou te dar o melhor verso que eu puder compor O meu melhor sorriso e um amor Vou te dar amor como você jamais ganhou Vou te fazer a mulher mais amada do universo Vou te dar o melhor verso que eu puder compor Vou te dar o melhor verso que eu puder compor O meu melhor sorriso e um amor Vou te fazer a mulher mais amada do universo Vou te fazer a mulher mais amada do universo Vou te dar amor como você jamais ganhou Eu quero ser o homem mais apaixonado do universo E vou, eu sei que vou Vou te dar o melhor verso que eu puder compor Me deito nessa rede pensativo É lembrando o nosso amor No tempo que lá em casa era um jardim E você era a linda flor Amor era a palavra mais usada por nós dois em nosso lar Nos quatro cantos da casa Nos quatro cantos da casa A gente amava, amava, amava sem parar O tempo foi passando E a rotina pouco a pouco estragou Um relacionamento tão perfeito De repente se acabou Os sonhos e os projetos Que fizemos pra nós dois Foram desfeitos A solidão me apavora E a saudade explode no meu peito Ai meu amor Eu não sei te esquecer Só você sabe me dar prazer Como eu gosto e quero sentir Ai minha vida está tão ruim E eu não sei mais o que vou fazer Se você não voltar para mim O tempo foi passando E a rotina pouco a pouco estragou Um relacionamento tão perfeito De repente se acabou Os sonhos e os projetos Que fizemos pra nós dois Foram desfeitos A solidão me apavora E a saudade explode no meu peito Ai meu amor Eu não sei te esquecer Só você sabe me dar prazer Como eu gosto e quero sentir Ai minha vida está tão ruim Ai minha vida está tão ruim E eu não sei mais o que vou fazer Se você não voltar para mim Se você não voltar para mim Ai meu amor Eu não sei te esquecer Só você sabe me dar prazer 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 Como eu gosto e quero sentir Ai minha vida está tão ruim Ai minha vida está tão ruim E eu não sei mais o que vou fazer Ai minha vida está tão ruim Se você não voltar para mim Ai meu amor Eu sei te esquecer Só você sabe me dar prazer Eu sei te esquecer Moço, dá um tempinho pra mim Sou menino vendedor de amendoim Quem me vê assim tão sujo Imagina um delinquente E é vida essa mistura Me abandono, trapo e gente Mas pelo menos atenção Acho que devo merecer Eu não nasci porque pedi Eu só peço pra viver Comprar moço pra me ajudar Comprar moço pra me ajudar Comprar moço pra me ajudar Amendoim torradinho Tá quentinho, pacotinho Amendoim torradinho Tá quentinho, pacotinho Amendoim torradinho Tá quentinho, pacotinho Moço, dá um tempinho pra mim Sou menino vendedor de amendoim Ao povo bom do meu Brasil Ao presidente, ao congresso Peço que olhem para mim Enquanto eu sou uma criança Eu não faço estardalhaço Arruaço ou alvoroço Eu canto apenas aonde passo Compra moço, compra moço Compra moço pra me ajudar Compra moço pra me ajudar Amendoim torradinho Tá quentinho, pacotinho Amendoim torradinho Tá quentinho, pacotinho Amendoim torradinho Tá quentinho, pacotinho Moço, dá um tempinho pra mim Na copa dos lazeiros Cantavam assim preto E eu chorei porquê Aquele canto triste Lembrou que ainda existe Dentro de mim você Você, a asa branca Que ao ver a terra ardendo Voou do meu sertão E nunca mais voltou E nunca mais voltou Talvez por não poder E não por não querer Na copa dos lazeiros Na copa dos lazeiros Talvez por não poder E não por não querer Endureceu suas asas Endureceu suas asas Na poluição Viu um a um Caminho da volta Jamais alguém se perdeu Você perdeu a esperança E não sabe voltar Na copa dos lazeiros Cantavam assim preto Cantavam assim preto E eu chorei porquê Aquele canto Aquele canto triste Lembrou que ainda existe Dentro de mim você Você, a asa branca Que ao ver a terra ardendo Voou do meu sertão E nunca mais voltou Talvez por não poder E não por não querer Endureceu suas asas Na poluição Viu um a um E seus sonhos Rolarem no chão Se no caminho da volta Jamais alguém se perdeu Você perdeu a esperança E não sabe voltar Não sabe não Se no caminho da volta Jamais alguém se perdeu Você perdeu a esperança E não sabe voltar Jamais alguém se perdeu E não sabe voltar E não sabe voltar Só tarde, meu bem, só tarde Só tarde do meu amor Só tarde, meu bem, só tarde Só tarde do meu amor Foi-se embora, não disse nada Nenhuma carta deixou Foi-se embora, não disse nada Nenhuma carta deixou Os olhos da cobra é verde Hoje foi que a reparei Se a reparasse há mais tempo Eu não amava quem amei Quem levou o meu amor Deve ser um grande amigo Levou pena, deixou glória Levou trabalho consigo Levou pena, deixou glória Levou trabalho consigo A renego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais firme Do que quando começou Só tarde, meu bem, só tarde Só tarde do meu amor Só tarde, meu bem, só tarde Só tarde do meu amor E tome cheiro E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chate E tome cheiro, e tome cheiro no cangote E tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro no cangote Vê-se assustado, clava, dança como pode E o sanfoneiro pra aguentar tem que ser forte Os forroseiros só bebem pinga de pote E tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro no cangote Seu Sibirino vale, toca, desafina Chega de surdina e calça colote E usa bombeiro, bate alto e vento mote E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chate E tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro, e tome chate E tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro no cangote Olha pra estante uma morena já suada Mas meio assanhada grita alto no salão Nesse chamego eu vou até raiar o dia Porque essa magia faz bem pro meu coração Nesse chamego eu vou até raiar o dia Essa energia faz bem pro meu coração E tome cheiro! E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chaque E tome cheiro, bate, pra aguentar tem de ser forte Os flowzeiros só bebem piada de pote E tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro E tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro no cangote E cheiro no cangote Seu se virim no palitoca, camisa fina Chega de sorbina e calça culote E o zabombeiro bate alto e grita o mote E tome cheiro, tome cheiro, tome chote E tome cheiro, tome cheiro no cangote E tome cheiro, tome cheiro, tome chote E tome cheiro, tome cheiro no cangote Lá pra estante uma morena já suada Mas meio assanhada grita alto no salão Nesse chaneiro eu vou até raiar o dia Porque essa magia faz dentro o meu coração Nesse chaneiro eu vou até raiar o dia Essa energia faz dentro o meu coração E tome cheiro, tome cheiro, tome cheiro, tome chote E tome cheiro, tome cheiro, tome cheiro, tome chote Cintura mínima, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Cintura mínima, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Tome chute, tome chute, tome chute, nunca bote Faz tempo que eu não volto pra te ver Mas nem por um momento te esqueci Estou muito distante de você Mas podes crer, o meu pensamento está em ti Estou muito distante de você Mas podes crer, o meu coração ficou aí Ei, Mossoró Ei, Mossoró Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Me lembro do meu tempo de menino Momentos que guardei no coração Meus sonhos transformaram meu destino Me fizeram ir pelo mundo Tocando meu violão Atrás do meu lugar ao sol Mostrando a todos meu valor Eu quis ser seu poeta, seu cantor Faz tempo que eu não volto pra te ver Mas podes crer, eu sinto por você Um grande amor Ei, Mossoró Ei, Mossoró Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó E assim você ainda é meu xodó Você ainda é o meu xodó Você ainda é meu xodó Você ainda é minha terra boa Ei, Mossoró Ei, Mossoró Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Ei, Mossoró Ei, Mossoró Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Ei, Mossoró